Fala galera, Casal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje é dia doentei, fica quietinho, joia Tá tímido, meu amor? Aparece na câmera Galera, hoje é o dia de 3 horas doentei Tá, fica aqui no colinho do papai, pronto, fica assim Tá com medo? Quer olhar o Pikachu? Quer olhar o Pikachu, né? Galera, o... Desculpa, eu tô tendo que gravar de novo Porque eu fiz a introdução antes do evento doentei das 3 horas E eu não sei o que aconteceu, o arquivo sumiu Então eu tô gravando novamente aqui É só pra dizer que hoje, o vídeo de hoje é sobre as 3 horas doentei Vai ter muito shiny garantias, quero que vocês vejam E já de costume, antes mesmo de ver o vídeo Já deixa aqui pra gente saber quantos shines você pegou Como foi o seu evento, beleza? E agora sim, confere os melhores momentos doentei E eu tinha, no vídeo que eu tinha gravado que sumiu o arquivo Eu tinha mostrado os meus melhores Mewtwo's de armadura Que eu acho que eu tive um pouquinho de sorte Eu queria revelar pra vocês Mas, como aconteceu isso, vou revelar só no vídeo de amanhã Aí eu falo só sobre o Mewtwo, beleza galera? Agora sim, confere os melhores momentos, é nóis Fui! Ah, e o shiny, o nome do meu York shiny O nome do meu York shiny é shiny Shiny, dá tchau pra eles Shiny, porque você pegou muitos em ter shinies hoje Fui! Vambora galera, começou aqui ó Peposo, no carro, Netão E mais uma galera lá fora Vambora Começar pelo de fora aqui Cara, sério, deixa eu mostrar isso aqui Posso mostrar aí, Peposo? Preciso mostrar isso aqui Deixa eu gravar do celular mesmo Ó A câmera no vidro gravando Tan, tan, tan A quantidade de cabo Ó a zona Ó a quantidade de celular Ó a quantidade de celular Vambora, vambora! É assim mesmo galera, ó Opa, eu não entrei Entraram não aberto, né? Já tem 20 Já tá entrando Vai ter que dividir Mas não tem problema Vamos ver Vai dar, vai dar Já tem 27 no outro Pronto, já tem 7 e 8 Galera, ó a galera do bairro alto ali ó Dá uma olhada A quantidade de carro que junta aqui ó A galera é... Quanta firma Todo mundo assim Vambora! Vambora Vambora, pô! 30 segundos Fala, Hélio Tudo bem? Consegui? Vou E aí, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Já entrou aí? Eu não arrumei o time ainda Não arrumei nada também Eu vi que eu vou ter que bater com 3 Uma, 2, na outra O que der O que der O que der? Eu não deixo o carro aí Tem vaga agora, o cara não veio, né? Não vai vir Ele não vai entrar com a gente, né? É, pode entrar aí Vamos, entra aí Estaciona o carro Estaciona e entra aí Estaciona Eu acho que ninguém vai te roubar aí Olha aí, Japão Sai, sai, sai Porra, Lopes É mais um pra ajudar a capturar Claro Tem quantos? Celular um ou dois? Um Então, aí, olha Eu sei, mas é mais uma mão pra ajudar a capturar aqui Ele tinha mandado, como você tinha mandado aqui, né? Estariam de cima O outro não abriu, né? Não Eu vi que não abriu, né? Não, acho que abriu sim Pelo menos até o que eu tinha visto ali não tinha aberto Pode ser que eu tenha Ó, já terminei de bater num aqui, já vou bater no outro já Bora tocar um pianinho aqui, galera Toca, toca a piano Toca a piano O que que ele falou? Não, eu tô dizendo Se o idoso aqui ia se matando Eita, já começou a bugar aqui, ó Meu Deus do céu Shining na conta do Natan Opa Qual que é o bão, hein? É oito e quatro? É Oito e quatro Oito e quatro? Nossa, que lixo que veio Então, dez e cinco O meu é bom, então Dezenove e três Dezenove e quatro Dezenove e dez Dezenove e cinco Dezenove e cinco Já dá pra abandonar o do Natan, então Já Eggs ligados Tá Vambora 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 Pegar o primeirinho 100% Shining Dia de primeira Na largada Cadê, cadê, cadê oito e quatro Oito e quatro, oito e quatro Trinta e quatro, serve? Meu Deus do céu Cadê aqui o ginásio? Tá clicando no Pokestop Agora na Rosélia Não Não Nada Não, o garotinho já brilhou de primeirinha É, tô ali, Vitor E aí, ó Fechou, fechou já de primeirinha Vambora, já entra no do lado Trinta e oito Trinta e oito sai Vinte e seis sai Esse aqui bugou pra variar Fech, 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 fech 100 segundos De dentro Se acertar aqui o ginásio sem clicar no outro É, sem clicar no Pokestop do outro lado É o que tá acontecendo o tempo todo E aí eu cliquei no Pokémon, Duara Que beleza Não é bom, mano Aqui entra Ai, meu Deus do céu Ai, consegui Foi Foi É assim, galera E vai às três horas nessa pressão Nessa loucura Sem respirar Sem respirar, vambora Já estamos atrasados Terrestre Ah, já sei, tá morto Vamos ver Agora eu vou ter que abandonar Esse aqui não dá pra abandonar Um nove, meia, três Esse aqui é meia barra Acabou a amizade de sortura Opa Aí sim A pouco o velhinho grita Não está carregando Não consigo nem ver que time que eu tô Que foi Que foi Que foi Opa Esse aqui parou de carregar Começou a carregar Foi pro seguro Bora pro pininho Bora pro segundo, Shain Todo mundo entrou nessa? Eu tô aqui Fiquei com uma de fora Mas com a coisa eu pulo Toma das minhas pontinhas Peguei Acho que vai ser Ih, ele entrou sozinho Já Tem o Gabriel Aqui que vai fazer também Vamos fazer na amarela Vamos fazer na amarela ainda? Vamos Beleza Vamos entrar então Vamos ver sim Não Fiquei Tentei, tentei Era um nove, meia, três Tentei ou tentei? Tentei, tentei, tentei Tentei, tentei Tentei, tentei Desculpa Só foi ruim, né, galera Eu sei Vez passada qual que foi o último Que a gente fez? Qual que era o lendário? Esqueci Raikou Raikou Primeira também peguei Shain Agora peguei Shain de novo Coisa linda, coisa linda 100% Shain agora 1984, vamos lá 21, sangue de Jesus tem poder Não brilhou, não brilhou Não brilhou 23, 21, 31 Sai, sai, sai E bora pro próximo Tchau, para de gravar, para de gravar Guarda tudo aqui no console Vambora? Que não, bora 9,77 8,3, 7,7 é bom 9,77 é... 9,77 é bom São os 93, 96 Não, 8,96 pelo menos, né Então, 98 Então, 98 até 14 Esquece os outros, meu Deus Dá excelente nesse Sangue de Jesus tem poder Olha o jeito É muita conta, galera Para administrar Mas é muito legal essa brincadeira, cara Eu me amarro Brilhou um só Um ali atrás e um na minha Mas tudo ruim O teu veio ruim também, né Normal, né Normal, normal Vambora Quer que eu pegue? Peguei Tá, você tá sem fazer nada, né É Exatamente De bobeira De bobeira Excelente garotinho E agora não esquece Vamos, senhor Taca Caraca, não vai nunca Excelente garotinho Um, dois, três Tá na conta Ele não resiste aos meus excelentes Vamos embora, posso ir? Bora, bora Tamo indo, galera Vambora Valeu, valeu, valeu Vambora Aí, galera Uma hora e de 17 de evento São 5h17, óbvio É Eu já peguei dois shines Peposo Dois Um em cada conta Um em cada conta Dois Peguei dois em cada conta Lá atrás Dois Dois também É a média, galera Dois shininhos Vamos ver se vem mais alguma coisinha aqui 13ª rede Essa 13ª rede 13ª rede 13ª rede Oh, garotinho Pelo amor de Deus Nem tava filmando Sangue de Jesus tem poder Mais umzinho Aqui não Vamos ver aqui 33 Nada, nada Vocês tão vendo aí 19,80 Vamos dar abacaxi Opa Opa 19,80 Capricha E agora a galera Fazer uma perguntinha aqui Pro nosso amigo Fica aí Fica aí Fica aí Fala LG Está bom dia aí Meu garoto Vem cá Tô com uma dúvida aqui Nós marcamos 3,5 na casa do Peposo O que que deu Que você chegou 4,5 Acontece São coisas da vida Fala aí Fala aí O que que aconteceu São coisas da vida Filipeau Acontece Acordou que horas No final Tudo tá certo Vamos embora Vamos embora Fechou Fechou Pegou 80 Pegou 80 Então vamos embora Aqui eu saio Aqui eu saio Largo os 4 celulares Vamos embora Aí moçadinha Final do dia Última ride 19 horas Já bateu hein A pergunta é Se Vim Shine Mantém Shine Lembra que De vez em quando Acontece aquilo Em outros eventos Eu acho que Nesse sistema aqui Mantém Que beleza Calma aí pessoal Que a gente tem que Ficar esperto Aqui no Pronto Vamos embora Tá tudo bem Não é nada Pelo menos eu acho que não Eu não enxergo nada Vamos embora Vamos embora Eu acho que se Vier Shine Ele se mantém Shine Nesse sistema Eu lembro que Em dia comunitário Quando você pega Shine Mas captura Após evento Ele perde Mas nesse caso aqui Eu acho que Ele vem Shine E se mantém Shine E tá tudo certo Então vamos embora Já veio 100% galera Pro Peposo aqui Meu melhor foi um 80 E um Shinezinhos Tá legal Tá legal Desculpa a iluminação aí A gente tá Num breu já Vambora 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 Garantinha Nossa É sem Shine nisso Tô sentindo Tô sentindo Fica vendo Fica vendo Fizemos quase 40 rides galera Passou de 30 Foi 31 Essa é a 31 Essa é a 31 Quase Agora 8x4 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 Shine 8x4 Shine Nossa 4x6 Sangue de Jesus Tem poder Então brilha Brilhou Brilhou A última A última de novo De novo garotinho E eu não tava gravando Sangue de Jesus Tem poder Pronto Agora vocês tão vendo Viu Pelo menos pode vir Quem grita 8x4 Ninguém 80x72 Um brilho Nada Aí galera Excelente Garantinho Tá contento Com aquele outro Fechou sim Aqui galera Só mostrar pra vocês Agora sim Vamos ver Vamos ver O que que tem aqui Recentes 1 2 3 4 5 shines E 1 80 Esse 80 Ataque e defesa Estou impressionado Deve ser 15x14 Né 15x14 A princípio É pra ser 98% Vai pro talo E Eu acho que é isso Fechou garotinhos Fechou o dia Foi muito maneiro Se você assistiu O vídeo até aqui Como de costume Deixa aquele like Incentivador Comenta aqui Como é que foi O evento de vocês Quantos shines Vocês pegaram Se você não é inscrito Aproveita pra se inscrever No canal Se já for inscrito Ativa o sininho É nóis galera Valeu Muito obrigado por tudo E fui Para tudo Para tudo Voltei aqui Rapidinho Galera Só pra dedicar Esse vídeo E mandar um salve Pro Lucas Pro Fernando E pro Miguel Aqui de Curitiba Eles moram no mesmo Condomínio que o meu Beleza Então salve pra vocês E também Pro Gabriel Belém Lá de Mafra Santa Catarina Beleza galera Um dia a gente vai se encontrar E tirar uma foto junto É nóis Fui Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho